Fala pessoal da RPG, muito obrigado por nos receber aqui, é um prazer estar aqui com vocês, nesse movimento essencial, crucial para a nossa indústria. Nós somos a Brain Dad Broccoli, um estúdio brasileiro, produz jogos independentes, focados em temas políticos e um estilo dark comedy. Eu sou o Ulisses, eu sou game designer e programador nesse estúdio. Eu sou o Kainan, eu faço a arte e crio a história das paradas e tal. A gente fez o jogo Punhos de Arpujo e, enfim, o jogo, o Punhos é um jogo de porradaria clássica, bem inspirado naquele jogo de pliperama dos anos 90. E aí a gente pegou todos os elementos e a gente fez um jogo com um foco bem antifascista, envolvendo, falando sobre saúde pública e tratando negacionistas como adversários da sociedade. O foco do jogo era bastante isso. O jogo que a gente fez, ele expressa muito do que a gente entende mesmo sobre a relevância dos jogos dentro de movimentos culturais e dentro do mundo mesmo, dentro do discurso político mundial. Os jogos são muito importantes, eles são a maior indústria de entretenimento do mundo, não tem como ignorar isso e não tem como tratar como um brinquedo, eles são um núcleo de expressão cultural. E a gente entende que a RPG é importantíssima, o surgimento desse grupo, o surgimento dessa associação, para a gente realmente se unir e trabalhar em prol de políticas públicas, em prol de incentivo fiscal, para que a gente possa ter essa indústria realmente mais alimentada no nosso país. Eu acho que fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na França, na Coreia, em qualquer país em que a indústria de jogos seja muito acentuada, ela é fortemente incentivada por políticas públicas. Então, incentivo fiscal, financiamento público mesmo, incentivo público para o financiamento privado, tudo isso é essencial, isso não some. E essas indústrias não apareceram nesses países do dia, da noite para o dia. Foram necessárias essas políticas públicas, e entendo eu que a ideia da RPG é que a gente realmente se una para mostrar que essas políticas públicas são importantes, mostrar que elas são essenciais se a gente quer chegar nesse patamar. O desenvolvimento de jogo é uma coisa que está há vários anos já, que já não é uma, sei lá, uma parada que nem tu falou, que é só para criança e ninguém se importa, tá ligado? É realmente um movimento cultural gigantesco, e você vê várias formas de expressões artísticas muito diferentes, especialmente em jogo independente, no mundo inteiro. e é complicado a gente como nação continuar ignorando esse progresso que está tendo, e por isso que é tão importante ter essas políticas públicas, para realmente dar oportunidade para as pessoas poderem colocar ideias em prática na forma de videogame. Não sei por que um país tão grande quanto o Brasil ficar para trás nessa parada, tá ligado? Falando do desenvolvimento do Pões, a gente começou em 2020, no meio da pandemia, e buscando realmente trazer o jogo como uma forma de expressão, uma forma de crítica, a forma como a gente estava lidando com a pandemia, com a sociedade, com o governo e tudo isso, e a inexistência de qualquer tipo de fundação financeira, de base financeira, uma base saudável para a gente criar, foi muito duro para a gente, na verdade, porque a gente fez um financiamento coletivo, até chegar ao financiamento coletivo, a gente passou basicamente seis meses trabalhando sem qualquer remuneração, com base realmente na nossa motivação artística, e trazendo outras pessoas que pudessem contribuir também, mas nessa base sem remuneração, e não é essa a forma correta de se criar uma indústria. E aí a gente fez o financiamento coletivo, que acho que é muito certo, que foi um privilégio para a gente dar certo, mas tem muitos outros jogos que são dignos também de serem financiados, outros estúdios, e que não vão conseguir, porque é uma jornada dificílima a do financiamento coletivo. Então é importante realmente que a gente tenha olhos para isso, e que a gente incentive, que motive a produção de jogos independente do Brasil. Espero que a gente melhore, espero que a gente melhore muito, para que novos estúdios, novas expressões de crítica, novas expressões culturais, tenham um embasamento maior, e simplesmente mais incentivo para produzir e criar realmente e o Brasil acabar esse processo com realmente uma indústria de jogos com uma identidade própria. Eu acho que é isso que a gente sonha. A gente teve muita sorte de Deus saber desenhar e de Deus saber programar, porque não é todo mundo que tem essa parada. Então se você tiver uma ideia, sei lá, você sabe programar, mas você não tem ninguém que faça arte, você vai ter que contratar alguém. Como é que você vai fazer isso? Se você não tiver nenhum dinheiro, se você não tiver nenhum incentivo, e muitas vezes, tipo, a gente é um país de uma galera muito criativa, o pessoal tem muita criatividade, e eu acho que o que a gente precisa é colocar um foco nisso, tipo, realmente criar políticas de incentivo para o pessoal poder colocar as ideias que eles têm em prática, sabe? E realmente, você sendo um cara sozinho, ou uma pessoa sozinha que não conhece ninguém, e precisa contratar pessoas para trabalharem contigo, e tal, os que precisam de grana, e às vezes, tipo, não tem grana. Normalmente não tem. Muito obrigado, novamente, por nos receber aqui, e a gente espera ajudar muito, e a gente espera que tenha muito futuro as ideias da RPG. Abração. Valeu, galera. Obrigadão.